Fala rapaziada que nos acompanha aqui no nosso canal da revista HB no YouTube Sejam muito bem vindos e no vídeo de hoje falaremos um pouco sobre a nova linha da Triton ELEGÂNCIA Mas antes da gente falar sobre os detalhes das cores Acesse tiobop.com.br, utilize o cupom HB10 e garanta 10% de desconto nas suas compras acima de R$150 Segue a gente nas redes sociais e pau na máquina E antes de pôr o pau na máquina, segue a gente lá na Twitch principalmente Que a gente faz as lives às terças-feiras lá E a gente vai em breve começar a fazer só na Twitch Então segue lá, fortalece e é nóis Bom, sem ficar a desrolação aqui O que entrou novo aí nesta nova linha da Triton Simplesmente foram as cores Porém, como o próprio nome já diz A ELEGÂNCIA nas cores ficaram fenomenais E aí são três novas cores Quais são elas, Guilherme? Gute, Violet e Melona, certo? E por que ELEGÂNCIA? Não sei Porque ela traz aí a ELEGÂNCIA das cores foscas Se a gente for puxar aí pra um mercado de luxo BMW, Mercedes, as maiores e melhores máquinas Tem aí suas cores originalmente foscas E a Triton trouxe aí no Zip também essa ELEGÂNCIA E não só no Zip, como também no Hoover, no Prato e também na pinteira light Exato Basicamente é isso A gente não tem muito o que falar Porque o Triton Zip já é um argile consagrado Fincado no mercado Exatamente Então acho que... Sinônimo de argile pequeno Exato Foi aí acho que um dos primeiros Se não o primeiro A Triton também pensa aí Pelo menos como eu penso Que é em time que tá ganhando e não se mexe Só reposiciona um jogador ali Só pra... Dar aquele upgrade Exato Só pra dar aquela confirmada ali E cravar ainda mais a vitória Antes de finalizar Curta, comenta e compartilha E também dá um pulinho lá no nosso site E no site do Tio Bob Pra deixar aquele joinha bonitinho Comprar um negocinho maneiro E também na nossa Twitch Exato Não podemos esquecer Fechou? Fica com umas imagens aí E até o próximo vídeo Valeu! E até o próximo vídeo Obrigado.